Bom, gente, vamos lá. A aula de hoje, pelo menos você vai ver agora, é em relação à tabela periódica. Tabela periódica não é para você decorar, é para você aprender como se consulta a tabela periódica. A tabela periódica serve como informação para você saber algumas propriedades de elementos químicos. A tabela periódica é uma organização dos elementos químicos. E essa organização é feita da seguinte maneira. Você tem que saber ler a tabela periódica, porque os elementos químicos são colocados em ordem crescente de número atômico. Lembra que o número atômico é igual ao número de prótons, que também é igual ao número de elétrons, para um átomo. Na tabela periódica você vai ver elementos químicos, que são conjuntos de átomos com mesmas propriedades químicas. Então, neste caso, se você olhar a tabela periódica que está aqui, você vai ler a tabela periódica como se fosse um texto. Você começa a ler a tabela periódica de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, o primeiro elemento químico que você vai identificar na tabela periódica, no seu sentido normal de leitura, seria o número atômico 1, que é o hidrogênio. Para você entender onde está o número atômico, toda a tabela periódica tem uma legenda. Essa legenda normalmente vem como um quadradinho, que representa o elemento químico, maior. Pode vir no canto inferior esquerdo, em cima esquerda, no meio da tabela. Dentro desse quadradinho vem as informações. Então, na sua tabela periódica, se você tiver uma agora para se basear, você vai ver que o número atômico pode vir em cima, embaixo, centralizado, para a esquerda ou para a direita. Você tem que entender onde é que ele está localizado. Então, o primeiro que você tem que fazer é achar essa representação para saber onde você encontra o número atômico, onde você vai encontrar a massa atômica do elemento e alguns outros valores que podem ser disponibilizados na tabela periódica, como o valor de eletronegatividade, que é importante para as ligações químicas. A gente vai falar um pouquinho disso mais para o final dessa aula. Mas, agora que você já achou, você está vendo, então, que o primeiro elemento químico é o hidrogênio, representação H, número atômico 1. Depois, se você seguir o seu sentido de leitura, o próximo elemento químico que vai aparecer aqui, o próximo quadradinho, seria o hélio, número atômico 2, representação HE. Então, acabou a primeira linha, você vai para a segunda linha, e continua lendo a tabela periódica. Só que não é para você ler a tabela periódica. Como eu te disse, é para consultar a tabela periódica. Consultar a tabela periódica quer dizer que você tem que saber localizar o elemento dentro da tabela periódica. A localização do elemento é dada por coordenadas. A tabela periódica é como se fosse um plano. Para você localizar um ponto, ou seja, um elemento químico dentro desse plano, você tem que ter duas coordenadas. Uma no eixo X e a outra no eixo Y. Aí as linhas correspondentes da tabela periódica ao eixo X e ao eixo Y. No eixo X, a gente identifica lá em cima, por números, cada colunazinha da tabela periódica. Essas colunas são chamadas de grupos ou famílias da tabela periódica. Família, vamos falar um pouquinho mais para frente, mas grupo. O grupo é representado por um número. Todos os elementos do hidrogênio e os que vêm abaixo do hidrogênio na tabela periódica seriam pertencentes ao grupo 1 da tabela periódica. A segunda coluna, que é o grupo 2 da tabela periódica, são todos os elementos que correspondem do berílio até o último na representação, que seria o rádio. Então você pode ler cada colunazinha como se fosse o grupo da tabela periódica. Então se eu perguntar qual é o grupo que está o hidrogênio? Grupo 1, que foi o nosso exemplo. Qual é o grupo que está o hélio? O hélio, a gente citou aqui, que foi o segundo elemento químico, ele está no grupo 18 da tabela periódica. A numeração vai do 1 até o 18. Cuidado que algumas tabelas periódicas têm a notação antiga também, que seria divisão da tabela periódica em subgrupos. Subgrupo A e subgrupo B. Aí você pode ler abaixo desses números que eu estou te dizendo do 1 ao 18, o grupo 1A, 2A, 3B, 4B. O que a IUPAC recomenda é que você diga a notação do 1 ao 18. Essa é a primeira coordenada. A segunda coordenada. Por que tem que ter uma segunda? Por exemplo, aonde está o hidrogênio? Que é o nosso exemplo ainda, que é o primeiro elemento da tabela periódica. Não adianta dizer que ele está no grupo 1, porque não tem só ele no grupo 1. Você tem sete elementos no grupo 1. Aí você tem que me dizer qual é a linha horizontal correspondente à posição do hidrogênio, por exemplo. E aí, neste caso, cada linhazinha horizontal representa um período da tabela periódica. Daí vem o nome. Tabela periódica é aquela que você organiza os elementos em períodos. A gente lê em número ordinal. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo período da tabela periódica, o último. O hidrogênio, então, está onde? Ele estava no grupo 1, mas ele está em que período? Primeiro período da tabela periódica. Então, a localização é dada dizendo o grupo e o período na tabela periódica. Vamos para um exemplo para você entender. Pegando, então, como exemplo, o cálcio. Cálcio é este elemento na tabela periódica que eu botei aqui em branco. Cálcio, CA. Para dizer a posição dele na tabela periódica, é só você lembrar que você tem que me dizer as coordenadas para chegar até ele. Se você olhar o cálcio, ele está no quarto período. A sua tabela periódica não deve vir com os períodos aqui do lado. É só você ir contando. Primeiro, segundo, terceiro, quarto período. Só que no quarto período, não esquece de dizer o grupo que está o cálcio, que é a segunda coordenada. É só você olhar lá em cima. É a segunda coluna da tabela periódica. O cálcio, então, pertence ao grupo 2 da tabela. Você pode fazer isso para todos os elementos da tabela periódica. Só tem que tomar cuidado com duas linhazinhas que aparecem à parte da tabela periódica. As duas linhas que você tem que tomar cuidado são essas duas que vêm abaixo da tabela periódica. Elas não são duas linhas à parte da tabela periódica. Você não conta como novos períodos da tabela. Isso aqui faz parte do corpo principal da tabela periódica. Só por uma questão de espaço, porque se a gente pegasse todos os elementos químicos que estão listados aqui, se você contar a ação 15, e colocar no lugar correspondente na tabela periódica, que tem uma legenda para isso, que eu estou identificando aqui por cores, por exemplo, todos os elementos dessa primeira linha pertencem a este quadradinho na tabela periódica. Todos os elementos desta linha de baixo pertencem a este quadradinho da tabela periódica. Só que, se você resolver colocar todos aqui na ordem, a tabela periódica teria quase que o dobro do tamanho. Por isso que, para ficar melhor, para visualizar, esses dois são colocados aqui embaixo e abertos com todos os elementos químicos correspondentes à série. Daí vem o nome. A primeira linha que aparece aqui é a série dos lantanídeos. O primeiro elemento é o lantânio, o LA, número atômico 57. Do 57 até o 71, os 15 elementos químicos que aparecem aqui são correspondentes a este quadradinho. Então, qualquer elemento químico que apareça nesta série estará no sexto período da tabela periódica, grupo 3. Mesma coisa vale para a série de baixo, que é a chamada de série dos actinídeos, que o primeiro elemento é o actínio, o AC, número atômico 89. Do 89 ao 103, todos aparecem aqui embaixo. Então, todos os elementos desta série pertenceriam ao sétimo período, grupo 3 da tabela periódica.